Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui quem fala é o Gudu, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Dessa vez aqui mais uma notícia do New World, acabei de receber o e-mail aqui, só pra vocês ver como eu não tô mentindo Aqui ó, dia 16 do 2, no caso ontem né, só que eu só consegui viver hoje tá, então eu tô atrasado aí um dia Caraca mano, essa Amazon não tá de brincadeira né Mas vamos lá, eu acho que eu fechei a página aqui, Caraca, vamos lá, vamos lá Ah não, tá aberto aqui ó, mas é que eles dão uma data pessoal, que não vai ser possível lançar na primavera de 2021 Que seria dia 25 de maio, e eles colocam lá pro dia 31 de agosto, ou seja, só em setembro pessoal Eles tomaram essa decisão aí que é muito importante Mas vamos ler o site lá certinho né, então beleza, vamos lá O que que eles demonstram aqui ó, atualização de desenvolvimento do New World né, ou do mundo novo O que que acontece? Isso daqui é uma nota oficial, tá no site deles tá, eu só coloquei aqui embaixo pra português Brasil E eu vou tá comentando, vamos ler primeiro essa notícia aqui, vamos dar uma comentada aí Mas antes de mais nada pessoal, considere se inscrever aí no canal, deixar o like, tá E se você não for inscrito né, e continuem seguindo aí o canal, porque agora jogar New World só em setembro Mas até lá, vamos ver né, se não fica pra 2022 Vamos ler aí, vamos ver o que que dá E daram nossas ideias do, nossa senhora, nossas ideias do quais melhorias e adições precisamos fazer Desde que aprimoramos o sistema de combate, tá Nós adicionamos variedade de missões, expandimos a variedade de armas e armaduras Adicionamos a pesca, isso é verdade né Expandimos o mapa para incluir a nova região da, né, de águas fedorentas ou águas fétidas né Retrabalhamos o nosso sistema de confecção, que é o da Forge Que a princípio ficou bem melhor E continuamos a adicionar conteúdo do meio e fim de jogo Estamos trabalhando muito em recursos envolventes do, né, do final do jogo Ou seja, do Endgame, ou Lategame, né Aqui no sul a gente fala Leite, né, ou Ladygame E acreditamos que é importante incluí-los no lançamento Esses recursos não vão estar prontos para a primavera como havíamos comunicado Cara, é sério? Mas tá bom Com isso em vista, vamos lançar o novo mundo em 31 de agosto de 2021 Com o tempo extra, poderemos adicionar melhorias substanciais e aprimoramentos Ajustar todo o jogo antes da abertura das costas de Aeterno para o mundo Continuaremos nosso alfa nos próximos meses E vamos expandir o teste ao preparar os servidores da Europa Para 30 de março de 2021 Nosso beta fechado irá começar em 20 de julho Né, o close de beta De 2021 O close de beta É... Só pra quem tem o pré Tá? O close de beta, se não me falem a memória, vai ser zerado E é só pra quem comprou o New World na pré-venda, né Eu comprei, acho que uma galera aí comprou Então, se você fez o pré-pedido de compra do New World Você receberá o acesso ao teste de beta fechado Close de beta em julho Nossa, cara Tenso, hein Mas vamos ver, né É... Eu não sei se no close de beta vai ser NDA Aqui tem um vídeo Ah, ou não é um vídeo Aqui eles vão falar Vamos ver o que eles vão reclamar aqui Eu acho que eles vão falar algumas asneiras aqui Mas vamos ver Ixi, Maria, cara Hey, I'm Scott Lane Estão aqui para falar sobre o progresso Os planos e o lançamento Nesse último verão nós comunicamos que o New World Estaria passando por várias, né Mudanças O foco no endgame Identificamos, né Estamos fazendo muitos ajustes Nã, 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 transfer... Nã, 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 nã Antes de lançarmos o New World O New World agora terá seu lançamento para dia 31 de agosto de 2021 É não somente eu tenho que implementar novas Mas também temos um jogo polido Close de beta será em julho Ó, agora é tudo oficial Eles estão lançando vídeo Para deixar a galera hypada, mano Isso vai dar muito ódio na galera, hein Entre agora e o lançamento Ah, tem... Ó, esse daqui é um lugar novo, hein Só que é fim de jogo, ó Esse território será lançado em Wetlands Onde... Hum, legal, cara As primeiras... Falar sobre as expedições Ah, tá Então É... Essas expedições aqui, ó Tem dungeons Então Olha que legal Eles vão implementar aí Todo mundo reclamou disso daqui, cara Que tinha que ter... É... Dungeon instanciada Cara O New World virou o Terra Online Só que... Melhor graficamente, mano Não vou falar o que, né Só que eles colocaram como expedições, né Mas é dungeon, cara Dungeon 5... Pra 5 jogadores, né O PVzão ali e tal Tá como expedição Eu acho isso legal Né Fazer as dungeons ... É... Colocaram Invasões aqui também, né E continuou e tal Que vai continuar as invasões aqui Isso daqui é um negócio bem legal Mas será Pelo que dá pra perceber aqui Serão invasões instanciadas também, né Não... Pelo que dá pra entender Não muda muita coisa Isso é bem interessante Como o meu raciocínio não tá conseguindo acompanhar Vamos traduzir aqui as legendas, né Mas eu acho que isso é um negócio bem legal, cara É... A cidade, né Que é o... O Águas Fétidas, né O Águas Fedorentes Falando sobre a... É tudo o que ele tá falando aqui, ó Esse sistema de arma aqui, cara Você quer ver, ó Pera aí, volta aqui um pouquinho Esse sistema de arma Onde tem um menu Do lado esquerdo Isso daqui já existia no Tera Online, tá Isso daqui já existia, tá É... Esse menu aqui com filtro e tudo mais Isso é um negócio bem legal Só que esse Potential aqui da... Da... Do Gears Core Aqui não sei, cara Não me convence Mas tudo bem Tá Aqui é a questão dos materiais e tal, né É... Acredito que você vai ter que ir no Ferreiro E cada Ferreiro vai abrir uma determinada função O que pra mim é horrível Você tem que ir lá numa cidade Que habilitou o Ferreiro o Level 6 Pra poder fazer as armas e tal Só lembrando que... Pra fazer as armas É... O que que acontece? É... Essa questão ali de... Que eles já explicaram Que as armas que vão dropar dos monstros E que você vai pegar em missão Elas são tão fortes Quanto as que vocês vão craftar Então assim O... Fim de jogo O endgame É você... Né... Subir o pai E... Craftar de fato Aí a sua arma Mas se você tiver uma arma aí É... Dropada de boss Ou dos eventos ali De invasão, né Dos corrompidos Essa arma vai ser Forte o suficiente Até você pegar material E quiser fazer todo o teu set lendário Ou... Deixar as skills perfeitas, tá É interessante Mas... Né... Tudo que ele falou lá Tem aqui, né Ó... O domínio... O domínio de... Dos pântanos, né De negros cama Que é a nova cidade Então é bem interessante É uma zona fim É uma nova zona no fim do jogo É uma imperatriz exilada E sai construído uma frota de corrompidos lá Que pode ameaçar com todo mundo Meio enheca É... As dungeons estanciadas ali Que passou no vídeo Achei bem interessante Ah, tá Ó o que que é o posto avançado São batalhas vinte... Cara É... Igual tinha... Igual tinha não Igual tem no... 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 No Terra Online Só que lá É... A invasão do Stronghold Lá É onde você vai com... Você vai com um navio assim E tem os canhões Você tem que invadir a base Depois tem que defender e tal Então tipo, cara É... É vinte versus vinte Aqui é pra você treinar o teu PVP Sabe Se você vai jogar com... Com arco e flecha Se você vai jogar dando porrada Essa questão no... No Terra, cara Era muito massa, cara Sério Era bem legal ficar fazendo lá Às vezes até você tinha quest Que você tinha que fazer duas por dia e tal Então era bem legal, cara Eu perdi há um tempão lá no PVP maroto Só que a galera às vezes É tipo capturar bandeira Na verdade você tem que destruir o cristal Antes do pessoal destruir E depois a galera tem que defender Né? E daí dropava a medalha Pra você trocar por itens melhores Itens de PVP, né? Claro Mas enfim Então assim Vai ter as dungeons fechadas Instâncias de cinco... Cinco jogadores Provavelmente alguns levels ali, né? Talvez do level 15 Aí só no level 25 Level 35 Level 45 E level 50 E depois gradativamente, né? E eles vão estar renovando aí com o tempo Porque é o mesmo sistema do Terra Online, cara Eles estão copiando E eu acho que foi uma boa ideia Porque eles deveriam ter copiado Tudo que tem no Terra Com essa engine bugada Que é a Lumberyard, né? Mas enfim Né? E lá também tem o Kumazillion E tal Que se não me engano Eu acho que é 6x6 Ou 5x5 Ou 10v10 Eu não lembro Ou é... Não, é 10v3 Porque cada um é um Kumazillion Assim, um Kumas, né? Vamos ver, cara O que que dá aí a ideia Mas Se você é Alpha Tester E já sabe disso E consegue ter contato Com esse cara Fala pra eles copiarem Os eventos do Terra Online Que vai ficar bem legal, cara Vai ficar bem massa Bom, galera Então é isso A atualização do desenvolvimento do New World Finalmente lançaram uma nova data E adiado pela terceira Ou quarta vez Ou quinta vez Eu não lembro E só final do ano agora Eu acho Na minha opinião Não precisava Só final do ano Não precisava, tá? Mas Assim Isso vai desmotivar Uma galera Que já tá Tipo Desossando Assim O O jogo por si só Muitos gringos Estão metendo pau no jogo Estão xingando Estão hateando Lá no Reddit Que é o fórum E eu acho que Assim Tem muita coisa legal Que mostra Visualmente Né Que Quem gosta do Do visual do jogo Da questão gráfica Cara Eu joguei ali na Preview E assim Vai mudar alguma coisa Iluminação Render ali Cara Provavelmente não Né Se você tem uma máquina aí É Acima Ali 1.3 De décima geração Como processador E tem aí Uma 1050 Ti Cara Você consegue jogar Com os gráficos Tudo no baixo Você não vai conseguir ver Entre essas A beleza Que é A questão gráfica Né Mas Pra você poder jogar Tentar 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 Tipo Tirar aí Um 30FBS Sofrido Cara Mas o ideal Assim Não vou me estender Muito nesse vídeo Aqui Né Porque Eles estão querendo Colocar novas áreas E Pelo vídeo Dá pra perceber Eu sei que é uma Cinematic Tá Mas assim Eles tentam colocar O que está dentro do jogo E é realmente Esse gráfico Tá De dentro do jogo Com a iluminação Isso no alto Né Eu consegui jogar ali Em média Tem vídeo meu ali Fazendo a média Ali de 60 45 É Né Tem a A média ali Isso porque eu tenho Uma GTX 1070 Então assim Se eles mudaram É Os gráficos Tá É Dessa maneira E Otimizaram Talvez 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 Mas muito 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 Talvez É Fique bom Pra todo mundo Eu não posso dar certeza Pra vocês Que isso vai ficar Bão Né Porque Cara O gráfico do jogo É muito massa E eu gostei bastante Tem As gameplays Aí se vocês quiserem Dar uma olhada Não sei se aqui Tá travado Mas Aqui como vocês podem ver O FPS Ele ficou Nessa média De 60 FPS Pelo menos Numa GTX 1070 Com processador É E 7 6700 Não é overclockado É Isso eu jogando Em HD Tá 720p Tá Porque Meu monitor Não é Full HD Meu monitor Não é 2K Mas Acredito Que até um Vamos ver No futuro A questão de overclock Pra minha placa de vídeo Que ela chega A pegar O mesmo overclock De uma 1080 Sabe 2200 200 e poucos Lá Né Isso Pelo 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 MC Afterburn Aqui tá Em 1835 Porque tá Gravando Tá Eu não vou Executar Aqui Eu tava Executando Aqui O minerador Do nice Hash Eu aumento O clock Aqui Pra 200 E 600 Então Eu consigo Aqui Tranquilamente Como eu tô Gravando O vídeo Tá Usando O codec Né Vocês Estão Vendo Aqui O OBS Ele tá Usando Em 1800 Mega Herts Que é o clock Que dá Pra chegar Tranquilamente Eu testei Com o League of Legends Agora há pouco E cara Não batia 1800 De tão fraco Que é o jogo Tava batendo 170 FPS Mas que eu falei Isso em HD Em Full HD Geralmente Vai bem Mais Né Vocês sabem Que vai Muito Mais Na questão Do mega Herts Até Deu Uma Quebrada Aqui Agora Mas Quem não Sabe É uma 1080 Cadê A 1080 Ela tem Um clock De 2000 E pouco Se não Me fala A memória Então Assim Se vocês Querem Saber Ah Vai Rodar Não Vai Porque Todo Víde Tem Pessoal Perguntando Pra mim O Booster Clock Da 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 1080 Cara É 1582 Então O meu Já Até Ultrapassa Porque Ele Chega A bater Aqui Em 2200 Tá É E A 1080 TI É Uma Placa Pra jogar Em 2K Ali A 40 FPS Não Acho Que É Bom Não Sei Não Lembro Agora Mas Enfim Eu Sei Que Se Você Tiver Uma GTX 1080 E Podem Ficar Tranquilo Que Ela Consegue Sim Subir Aí Tranquilamente É Um Overcock Aí Tudo É Bem Tranquilo Sabe Aqui Tá Ultra Mas É Só Geralmente O pessoal Baixa Dá Uma Diminuída Na 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 Questão Aí Deixa No Ultra Só Que A Lumberyard Geralmente Ela é Bugada Mas Deixem Saber Se Vocês Ficaram Felizes Ou Não Com Essa Notícia Eu Acho Que Não Porque Cara Muita Sacanagem Os Caras Adiarem O Jogo Pra Agosto De 2021 Quem Tá No Hype Já Tá Xingando No Discord Que Eu Tô Ligado Mas Fazer O Que Cara Gente Paciência É Um Jogo Legal Bonito E Cara É Isso Aí Cara MMORPG Acima De 80 FPS Já Tá Ótimo O Importante Ali Não É Ter Esse Ganho De FPS Que Nem Tem Nos Né Nos Jogos De Primeira Pessoa Os Jogos De Tiro Tipo Ou Seja O MMORPG Não Precisa Ter Muito FPS Quanto O FPS De Jogos De FPS Entenderam Mas É Isso Até O Próximo Vídeo E Fui